Malboro vermelho é o desfibrilador, ao contrário. Malboro light é pra quem tem elevador no prédio, porque a escada não vai conseguir subir. Se já apertar a bolinha, deixa o gosto de fruta e querosene na boca. Antolado black, além de deixar um gosto de pê na boca, desarranja o estômago. Frit deixa livre da pressão do desempenho na cama, porque você vai brochar. Hollywood é bom porque fede a roupa. Luck strike, esse é a lenda fumava, ano passado, porque a lenda morreu. Derb vermelho é cigarro de novos avós, que tem 50 anos e parece ter uns 80. Derb azul é incenso de cemitério. Camel, pros amantes do rock progressivo morrerem progressivamente. Goudan, cheiro diferente, gostinho diferente, parece outra coisa, te mata igual. O ministro parece acender um gambá vivo. Paiol, é estiloso, bate mais? Não, você só tá viciado e quer ser diferente. Cigarro de chocolate, o único que devia existir e não devia ter sido proibido. Cigarro eletrônico, além de tudo, é brega. Vape, por que ter um câncer no futuro ou você pode ter uma pneumonia mês que vem? Ainda não, eu não tenho medo disso. Obrigado.